Música Presidente da República, José Ramos Horta, ia terça da semana, né? Veta alteração proposta número lima nulo para quinta, alteração lei número nen, barra de um rua nen, loram rua nulo, resumual, fulano dezembro, ba eleição parlamentar. Chefe Estado veta proposta lei eleição parlamentar, Rorazão, Aturakman, serviço órgão eleitoral, Tambabanjira, governo, utiliza lei referê, Semosso, failanço, barra e a eleição parlamentar. A preocupação, nós, a unidade de barra, né? E a preocupação, primeiro, a votação, centro paralelo, né? E também, e a eleição presidencial foi mecau, lá funciona, lá é garantia. E é uma rio em rio e rio, e agora, segundo candidato, um bem davão, até lá com votos de Lubuquida, rio em rio, também, lá é a controle de dia. Lubuquida, se não é barço aí, para votar em rio, se a teta fala, ou eu tenho voto aí, e ele, e acendo o paralelo. Uma vez acendo o paralelo, você vai, e depois, mesmo com o voto a cara, e acendo o paralelo, não é a verificação, ou seja, fiscal, transmite queda diretamente para a Senia. Portanto, não é preocupação, a partir do cirurgião, o partido, o que é que será? E aí, o voto, nós, meus irmãos, para o racismo, está em serviço. Portanto, o dia que lhe, a Liga, votou, ainda mais, e continua, e a diáspora, a votação, não é só o lucro. Mas preparando, diria, para a eleição, por exemplo, eleição, suco, não é, se teria, fulano, vem, mas, belé, ralão. Significa que você usa lei anterior? Sim, também, lei anterior, nem, mas, se está usada lá um dia, não. Portanto, lei anterior, enquanto lei foi lei, lei antiga, mas, prevalece, não é? Portanto, então, veta a lei, não é? O impacto, pelo contrário, o racismo seria preocupação. A alteração lei e a eleição parlamentar, né? Aprova a Rússia e o deputado Sira e o Parlamento Nacional o voto a favor todo o nulo racional, contra zero, não abstenção zero, e a loronça nulo raciocínima, fulano fevereiro, tinang, né? A alteração lei e a eleição parlamentar, né? A atufebibam para o eleitor Sira, tanto Iara e Lara, não Rai Liur, não môs cria condição nebe adequado ba ema ou deficiência matang ou dibele a saia liutang ta sa participação ba festa democracia nebe se aconteça e a loron roa nulo raciocínida fulano maio, né? Bem-vinda se menis, GMN. E aí E aí E aí E aí